Recentemente o Notion lançou um novo recurso que é um botão que eu disse pra vocês, quem tava ali na live viu Esse botão muda muita coisa e pode ser que você não tenha acreditado e por isso hoje eu vou te mostrar um exemplo Prático de como utilizar esse botão pra gerenciar os seus controles de hábito, olha só que legal Vou te mostrar um exemplo prático, então já deixa o like no vídeo, já se inscreve caso você não seja inscrito E a gente já vai começar no próximo bloco Então vamos lá produtivos, vamos pra tela, vamos analisar o cenário que nós temos aqui Imagina que você tem um controle de hábitos muito simples, onde você tem o hábito e o dia da semana aqui que você pode marcar se você fez ou não O grande problema é que você tem que ficar desmarcando cada um dos hábitos aqui quando chega o dia, né? Quando vira a semana você teria que vir aqui e ficar desmarcando Mas agora com o nosso botão você pode simplesmente criar uma automação que faz isso pra você E é o que a gente vai fazer aqui, olha só Primeiro a gente vai selecionar aqui o botão, certo? Vamos dar aqui um nome pra ele, então um ícone, né? Vamos começar com um ícone, vou colocar um emoji mesmo Vou colocar um check aqui, né? Pra ficar mais legal E aqui eu vou chamar de comece uma nova semana Começar uma nova semana, certo? Ok Agora a gente pode programar o nosso botão pra fazer algumas ações quando isso for acionado, tá? Então qual vai ser a ação? A gente vai editar a página A gente vai selecionar a database aqui, meus hábitos Que é essa database aqui E aí a gente vai fazer as configurações aqui Então quando for segunda ele vai usar um unchecked, certo? Então ele vai zerar Agora a gente tem que fazer essa configuração pra cada um dos dias Então vou clicar aqui, a gente já fez segunda Vamos fazer pra terça essa mesma lógica Eu vou fazer aqui, né? Pra gente adiantar o vídeo E eu já volto pra mostrar como ficou Então vamos lá produtivos, voltando aqui já fiz a configuração Mas antes eu tenho um recado pra você Você gosta do Notion? Você gosta de templates do Notion? Então você tem que conhecer o Produtivo MeClub A loja da produtividade Onde você encontra templates prontos, incríveis Pra você se tornar cada vez mais produtivo rapidamente Eu vou deixar o link na descrição Tem um cardzinho aparecendo também com o link Conheça a nossa loja A gente tem templates do Notion grátis Tem também avançados Tem intermediários e básicos Pra você ficar muito mais produtivo Muito mais rápido, beleza? Foi inclusive pensando nos templates que a gente tem Que eu já consegui enxergar aqui Que esse botão muda tudo Mas, de toda forma Já configurei aqui os nossos botões E é só eu vir aqui no Dono E agora o que vai acontecer? Hoje é domingo Realmente hoje é domingo Quando virar o dia que eu quiser começar uma nova semana Eu clico aqui E todos os dias foram zerados automaticamente Não é incrível? E isso daqui é só um exemplo A gente vai trazer outros vídeos rápidos como esse Só pra mostrar exemplos de como esse botão é útil E como, mais uma vez eu vou dizer Muda tudo, beleza? Se você quiser saber em detalhes como funciona esse botão A gente fez uma live mostrando cada uma das opções Então vale muito a pena também, beleza? Deixa nos comentários Se você quer que eu disponibilize esse template pra você Porque se muita gente quiser Eu vou disponibilizar sim E aí eu deixo na descrição do vídeo, beleza? É isso então Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend